Eu tô trabalhando na feira, né, eu trabalhando vendendo planta medicinal na rua, né, tô trabalhando, tô trabalhando debaixo de um pé de planta medicinal da candiúba, né, tô trabalhando debaixo da candiúba, a candiúba é pra gastrite, dores no estômago, a candiúba. Eu tô trabalhando debaixo do pé de candiúba pra gastrite, né, o remedão do candiúba pra gastrite, tô vendendo planta medicinal aqui na feira do Canaã, Ipatinga, Minas Gerais, né, pro mundo todo, né, a realização pro mundo todo, né, quem puder divulgar, quem puder divulgar os meus, os meus YouTube, dá um like, né, pra ajudar o canal, né, vou colocar mil plantas medicinais no canal, né, mil plantas medicinais no canal, gozar, tô trabalhando debaixo da planta com cura úlcera, cura gastrite, a candiúba, né, a frutinha da candiúba, né, e as plantas medicinal vendendo na feira, feira livre, né, vou colocar mil qualidade de plantas medicinais no YouTube pra todo mundo ver, né, é, Jorge Almeida no canal do YouTube, fica todo mundo com Deus, abraço universal, um beijo a todos, a feira do Canaã, lotada de gente, né, e Jorge Almeida para o mundo todo, quem puder me ajudar no like, no, no, qualquer coisa aí, né, é, vou colocar mil qualidade de plantas medicinais pras pessoas conhecerem, né, um abraço a todos, um abraço mundial, fica todo mundo com Deus, Jorge Almeida para o canal do YouTube.